Abertura Se ela é teu amor Se ela é teu amor Sinto tua boca a chamar por mim Dá-me só uma noite para cuidar de ti Volta à minha vida, eu não vivo sem ti Volta para mim, volta para mim Faz amor comigo numa noite sem fim Volta para mim, volta para mim Volta à minha vida, eu não vivo sem ti Volta para mim, volta para mim Faz amor comigo numa noite sem fim Volta para mim, volta para mim Não ligues ao que vão falar Este é o teu lugar Ele não te beija como eu vejo É impossível esquecer Quem tanto te deu prazer Ele não tem o mesmo desejo Diz-me a verdade, não me tens por favor Se ela é teu amor Se ela é teu amor Se ela é teu amor Sinto tua boca a chamar por mim Dá-me só uma noite para cuidar de ti Volta à minha vida, eu não vivo sem ti Volta para mim, volta para mim Faz amor comigo numa noite sem fim Volta para mim, volta para mim Volta à minha vida, eu não vivo sem ti Volta para mim, volta para mim Faz amor comigo numa noite sem fim Volta para mim, volta para mim Diz-me a verdade, não me tens por favor Se ela é teu amor Se ela é teu amor Sinto tua boca a chamar por mim Dá-me só uma noite para cuidar de ti Volta à minha vida, eu não vivo sem ti Volta para mim, volta para mim Faz amor comigo numa noite sem fim Volta para mim, volta para mim Volta para minha vida, eu não vivo sem ti Volta para mim, volta para mim Faz amor comigo numa noite sem fim Volta para mim, volta para mim Volta para mim Juven Pinto O que não volta para si é o...